Pessoal, boa tarde, bem-vindos a reunião segundo semestre 2018. E não te digo a hora de parar, que não te digo a hora de voltar, ninguém vai te levar, ninguém vai te levar. E não te digo a hora de voltar, ninguém vai te levar. Mantenha os pés na pista.